A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Eu devo falar sobre isso. Assim que o Canadá é me animando. Você vai lá em AC. Você vai lá em EUA. A Canadá é Japão! O Canadá é Japão. O que é isso quer dizer? Tchau! Tchau! Mãe, eu não consigo cair. morrer eu favei a todos os لو a gente quer dizer eu nunca adoraban não sei se deve não é não é não é não é não é não é meisa não é não é não é não é não é foi qual é Não há nada. Não há nada. Não há nada. Mas eu estou falando de uma mulher. Você não sabe? Eu sou o Anko. Eu sou o Canadá do Japão. Eu sou o Canadá do Japão. Sim. Uma família é uma família. Não é uma família. Não é uma família. Não, não é uma família. Não há nada. Não há nada. Você sabe que ela não é uma família? Eu sou o Anko. Eu sou o Anko. Eu sou o Anko. Ah! Eu sou o Anko. Eu sou o Anko. Eu sou o Anko. Eu sou o Anko. Não há nada. Eu sou o Anko. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. EFresh on M.L.A.S. EFresh on M.L.A.S. What do you think? I'm going to need to keep talking about you! What will you do? C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? That's why I was so excited! My brother is still working with the singer and the singer of the singer You are a beautiful person It's alright man! I can't imagine a person who's here because É, sim, esse é meu nome dele, que é isso que eu quero fazer. Eu não quero vergonha. Ah, você quer vergonha? Você quer vergonha, né? Eu não quero vergonha. Eu não tenho nada. Fiqueiante. Eu não sei se que seει em bocadão. Eu não sei se que você quer vergonha. Eu não sei se que é que é isso. Ah, eu não sei. Eu vou te ver como eu estou com a ordem, eu estou com a ordem a ordem. Eu não sei se que você quer vergonha. O que a gente que está fazendo aqui? Eles também estão fazendo isso. Vamos! Ah,葉 Yonghe头 atrás dele Vamos lá, Zeigre! Mano, eu vou fazer isso aqui. Eu concordo ele depois de que ele traça aqui Alguna coisa aqui? Em razão... Co question do Ken Ontar O que eu sou uma bosta, nos irmãos bem? O que eu sou um louco assim? Eu não sou um louco, mas eu sou um louco. Eu não sou um louco, mas você não pode falar disso. Eu não sou um louco, não sou um louco, mas é bocado, seu louco. Ah, você que vai fazer isso. O que você disse? Eu não sou um louco. Você não tem tanto quanto a fia. Você já tem que ser um louco? Olha que se lembrou. Você já é treu. Mas você, você não tem que ser um louco? Você é um louco de casa, Você sempre faz essa sozinha alguma coisa, quem quer jeca se DanBS? Eu vou deixar ele, Não veja simples? Você ouvir ele na casa ainda não? Obrigada para isso, que se fazendo não é o para-ol a nichas mesmo. Bem só, Que seja me devoteύ Sabe Como é tudo? Como ele te enuma? Depoisivos... Eu daí eu, cara. Uma vez que eu morro пошia essa com ela demais dele, sei que era a gente da vida. Tu sabes? Que você disse que era de pessoas se segmentassem? Se você sabe? Mas o mundo的 Union nantovo! Para você mais que tudo da coisa, a gente corre a casa. Você tem que ter isso que tudo isso. Sobre aí! Para cabra Darko. Não vai, você vai quebrar-me pra mim? A gente vai quebrar-me para mim. Tem gente que falar isso ali e isso. Por que a família que algumaية tem que fazer isso? Você não vai falar isso, mas não vai parar. Isso! O que? A família que alguma coisa tem que tomar pra mim. Esse é o quê? Eles são todos aqui, eles são todos os... Eles são todos aqui. Eles não mandaram igualmente aulos dele. O que eu quero dizer? Você me diz, você querötzlichcooler você não? Você pode me... Você pode me... Você pode me... Você pode me... Eu não posso ouvir agora mas rábigos fuiu com medo agora que eu fiz. Mãe, geteima! Isso é meu próprio? Amém. Amém. Eles têm uma doença. Assim como os podem me ama. Como se torna eu mais ouça? Como se torna em relação ao meu trabalho? Sim. Não, não é mesmo? Não, não é mesmo. Vamos lá nos carros? Novo. Fora me dá as mães. Não é pensada, não é? Não. Não é de verdade agora, mas não é de verdade. Não é de verdade? Como a doença das redes sociais? Apenas as pessoas que estão fazendo, mas não são capazes de fazer o que a gente tem. Não, não é? 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 Não, não é? Não. Isso por estar maravilhoso. Estou na casa! É den cuando. Isso é lindo! Estou tanto como poder? Estas ganarem susário? Estão certo? Porque se você não. Tem uma mensagem de quem tem o que você morrar. Você vai encontrar a sua Roya Sokvano para não me tragar. Eu acho que não é muito difícil, não é muito difícil, mas eu até mesmo. Quando eu esqueci, cada um pouquinho mais natural que eu estevos поступos. Não diga nada a você fazer. Não diga nada a você. A minha mãe não diga nada a mim. Mas eu não diga nada a mim. Eu não diga nada. Mas eu não diga nada a mim. Não diga nada a mim. Mas você tem que aprender, é isso que você sempre amaット esse tipo de coisa e isso. É isso que você sempre ama. Se você também mostra esse tipo de coisa que você quer dizer, você sempre trabalha com isso. O que você tem que fazer uma coisa aqui? Você tem que fazer uma coisa aqui. Você tem que fazer uma coisa aqui? Você tem que fazer uma coisa aqui. Você tem que aproveitar isso. Olha que ai! Mirra, nós temos o meu irmão. Eu estou falando da minha mãe. A mãe da minha mãe. Ela é a mãe. A mãe, ela é a mãe. A mãe, ela é a mãe. A mãe, ela é a mãe, ela é a mãe. A mãe, ela é a mãe. Ela é a mãe. Ela é a mãe. Agora, vamos tentar um pequeno pequeno que leva a a sua casa. Na verdade, ela sabe que uma comunicação renaguda Isto você quer dizer que a sua casa não é fixa. Você olha aí, o que mudou que você quer dizer, não sei que eu. Não sei quanto a sua casa. Nesse momento, vamos dizer que o pessoal vai ser uma casa. Você não vai ser uma casa. Isso. Não vai ser uma casa de nós. Você não vai ficar uma casa de Facebook. Você não vai ficar de novo. Você não vai ficar de novo. Você vai fazer um pequeno... Você não vai ficar de novo. Você vai ficar de novo. Você não gosta de mim, mas não vai ser com ele! Você está aí? Você está aqui? Cabe-se? Cabe-se? Cabe-se! Cabe-se? Isso eleva você, amigo! Cabe-se? Então você tem quase que renos Yeidi Quero ver de o que você está se acompanhando Você vai fazer uma oportunidade Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. ... ... ... ... ... ... ... Não, não eu tenho nada no dia, porque eu não sou só que eu sou, eu tenho nada que assustar isso, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu ainda tenho nada que descoberto. Eu tenho nada que descoberto, eu tenho nada que me enviar, eu não tenho nada de mais. Eu não entendi, eu não tenho nada de mim. Eu adorarei para vocês o filho. No gozee, no movie. No gozee, no movie. Another bad one. Sinifu Fronyo, Amunuchay. Free gozee movie production. Ghana for Damacy. Siniamin Shira Moni Ejumadino. Superlu! Uh-huh-huh! Yenka! Superlu! Superlu! Everybody can't go! Superlu! Superlu! Hey, what do I tell you about? Right. Umento. Umento. Okay. E aí E aí Então, o que é que eu quero fazer? Eu vou chorar. Sim. Sim, sim. Zubel Zubel Muita a sua roupa não é só a corte Eu não sei Eu já me guardi, eu não consigo pedir Right E aí 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 Boa noite É Tome Boa noite Boa noite Nao Oi, você pode fazer uma boa coisa? Você está no carro mais você está no papo. Eu vou voltar, vamos lá! Boa noite, você está procurando Eh, né? Vamos, vamos! Ei, o que você acha? Então... Excurissão, segurança Mano, não vou tentar... Ei, eu, eucihan. Eucihan, eu não está aí para você. Não vai ser essa minha mãe. Você vai falar assim. Eu vou deixar essa minha mãe. Isso é uma história. Mãe, ela não vai ser essa minha mãe? É que eu sei. Isso não vai ser porque ela se assim. Isso não vai ser. Você não vai estar para o homem que vem. Não vai ser essa minha mãe. Não vai ser essa minha mãe. Você não pode estar indo para ela? Você vai ser assim. Qualquer a minha, minha mãe. Certo, meu filho, meu filho, meu filho. Meu filho, meu filho, meu filho. Certo? O que você morreu? Seu jovem, meu filho. Como é meu filho? Eu pego mais com você então. Que se esqueça de você? Vou te fazer isso. Eu vou te fazer isso. Amém. Anzi, Abigail! Anzi! Anzi! Miya mo! Muiya mane! Muiya! Muiya! Oh! Muiya mpuhane! Eyo ya pituye nesati ya na... Eji siya nesati! Siya! Siya ya! Si! Eyo ya kesiye! Mi mamamifeke medima ni... ...mepanko o situati! Sinasumea ntoko muuu! Kwa ya mpuhu kwenye! Kwa ya mpuhu kwenye! Anzi! Anzi! Anzi amigaw! Elasa! Eyo! Eyo ya mpuhu kwenye! É irame em sci Animation ? Uns robótipha se выпускou bem, não toliono! Deixe não está na causa do meu casamento. Deixa eu deixar o meu besides. Deixa eu mostrar uma coisa, viu? Deixa te mostrar um pouco mais não canta eu? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?